Zita rolou pra Lúcio Flávio, ligação boa a bola, ela chegou na esquerda pro Paulinho, fitou o zagueiro, na linha da grande área, rolou, Edson Zita vai fazer, bateu pro gol! Bola! Na 98 é gol! Gol! Explosão, explosão, explosão de felicidade, é do Paraná, tricolor da Vila, Edson Zita, Edson Zita, jogada trabalhada pelo tricolor da Vila, Campanema no campo de ataque, ela chegou, ali do lado esquerdo pro Paulinho, esperou, cortou os zagueiros e rolou pra Edson Zita na entrada da meia lua, ele levou pro pé direito e solta uma bomba arrasante, canto direito do goleiro Rodrigo Ramos, que nada pode fazer, digital da 98, gravava, 8, 8 minutos é, segundo tempo, Edson Zita, número 8, estampado nas costas, faz palpitar mais forte, o coração da nação paranista, Edson Zita agora, bota no placar! Paraná! Um! Sampaio! Zero! O Paraná Clube sai jogando com o Ricardinho pela lateral direita, lançamento pro campo de ataque pro Paulinho, matou no peito, colocou no gramado, enfiou pra Canins, vai fazer mais um zagueiro, bateu pro gol! Paraná! Na 98 é gol! Gol! Esplosão! Explosão! Explosão! Explosão de felicidade! É do Paraná! Tricolor da Vila! Carlinhos! Carlinhos! Jogada rápida no meio! O Paraná aproveitou, defesa aberta! O Paulinho esperto mais uma vez, fez belo passe, o Carlinhos entrou entre os zagueiros, cara a cara, com o goleiro, esperou a movimentação daquele, deu um totózinho de direita, por cima do arqueiro, a bola foi morrer, lançamento no fundo do barbante, Carlinhos, número 18, estampado nas costas, faz palpitar mais forte, o coração da nação para a lista, digital da 98, travava! 34, 34 minutos é, segundo tempo, Carlinhos, só de emoção, em vermelho, azul e branco, Carlinhos, bota no placar, Paraná, 2, Sampaio, 0!